Pedi a namorada do meu irmão em namoro e isso aconteceu, kkkkkkk Gente, hoje eu vou pedir a namorada do meu irmão em namoro Isso vai dar muito ruim Aí André, empresta o celular aí rapidinho, cara Eu só vou gravar um negócio ali rapidão Eu preciso de dois celulares, tá ligado? Rapidinho Já vou... não vou fazer, cara Acabei de pegar o celular do meu irmão Eu vou passar o contato da namorada dele pra mim E vou pedir ela em namoro agora Mano, sabe o que ela vai aceitar? Deixa nos comentários Gente, eu acabei de mandar mensagem pra ela Meu Deus, ela tá online, véi Aí ela visualizou, meu Deus Calma aí, eu já volto Ela falou que namorou o André Aí eu mandei um papo furado aqui Eu falei que me traiu ela Mano, céu Isso vai dar muito ruim Vamos lá agora mostrar isso aqui pra ele Vai ficar muito ruim E cara, para de jogar Minecraft Você não tem mais namorada não, né? Ai? Você não tem mais namorada não, né? Você terminou com ela Eu tenho Não tem não Por quê? Ela acabou de aceitar namorar comigo Seu boca Tchau